Com a chegada do período mais seco e frio aqui na região sudeste, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas reforça o alerta para a importância das medidas preventivas como vacinação contra a influência e também a covid-19. Apesar de ter estoque disponível na rede pública, a cobertura vacinal contra a gripe em Minas é de 34,34%, enquanto que para a vacina bivalente contra a covid-19 é de 23,3%, o que indica uma baixa procura pela vacinação até o momento, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde. Cenário que preocupa diante da tendência de aumento da circulação dos vírus que estão pelo ar. Nós temos aí um aumento considerável do número de casos de vírus respiratório, nós temos em relação a 2023, nós temos números inferiores, mas vale dizer que a nossa curva de tendência é muito parecida. Vale também chamar a atenção dos públicos que se hospitalizam mais, são os dois eixos etários da nossa faixa etária. O foco no momento é para as crianças, que são especialmente afetadas pela mudança de tempo e a exposição aos vírus. Os municípios mineiros podem solicitar recursos extras ao Estado para custear leitos pediátricos e enfrentar esse período crítico. A Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais publicou essa semana uma deliberação para custeio de leitos pediátricos. Essa deliberação vai custear ampliações ou conversão de leitos já existentes em pediatria para ampliar a assistência a essa população, considerando as sobrecargas dos serviços de saúde. Enquanto o poder público se prepara, é bom também fazer o dever de casa. Além da vacinação, outras medidas de prevenção são destacadas, como a higienização frequente das mãos. Para aquelas pessoas que estiverem com sintomas gripais, é aconselhado o uso de máscaras. É bom evitar aglomerações e ainda procurar por atendimento médico. Eu tenho um filho de 3 anos e um bebê de 4 meses. E eu fico muito preocupada com o bebê, já que é a faixa etária mais acometida, né? E que tem tido sintomas mais graves. O meu mais velho, inclusive, está gripado há um mês e eu tenho tido alguns cuidados com o bebê. Eu tenho evitado e orientado ao meu filho mais velho que ele não fique muito tempo perto do bebê, que não torça em cima dele. E tenho lavado o nariz do bebê com um jato contínuo a cada uma hora. E graças a Deus o bebê está indo muito bem. Nesse mês ele teve alguns espirros, mas não ficou gripadinho, não teve febre. Está tudo sob controle.